E aí Henrique, onde eu tô? Você está em uma casa funerária. Não sei se você morreu. Eu não tô morta. Você foi declarada morta há 8 horas atrás. Eu não tô morta. Esta aqui é a sua certidão de óbito. Causa da morte, trauma interno massivo. Hora da morte, às 20 horas e 23 minutos. Você estava morta na chegada. O médico atendente assinou aqui às 9h45 da noite passada. Eu sinto muito. Ei, ei, porque porque eu não consigo me mexer? Não, não rela em mim. Tira a mão de mim. Eu estou te limpando. Afinal, você tem que estar linda no seu funeral. Não, não é verdade. Isso é um pesadelo, não. Talvez você deva descansar um pouco agora. Vem. Tira a mão de mim, não. Ei. Para a mão de mim. Você está me animando. Legenda Adriana Zanotto